Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Mas se você fosse chamada para fazer um remake, você ia buscar referência na atriz que fez ou você ia buscar distanciamento e fazer o teu trabalho? Eu estou sempre muito dúbia, mas eu acho que depende. É um trabalho muito marcante, onde as pessoas têm a referência dessa personagem, que quando viram e tal, talvez eu fosse olhar. Mas, quando não, acho que eu estou trabalhando agora num processo que eu não vi a outra atriz fazendo, e é uma adaptação do teatro para o cinema, e eu não vi e estou fazendo instintivamente. o que está me movendo ali. Então, acho que também pode variar, dependendo da situação. E você compõe o personagem de que maneira? Márcia, de dentro para fora ou de fora para dentro? Você vai me emocionar primeiro? É claro que a parte de visual vem muita referência no texto. Mas você pensa nele primeiro de dentro para fora ou primeiro de fora para dentro? Quando é um personagem, ele é mais... Quando ele é mais... Como eu vou explicar? Por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo daqui, que era uma zumbizinha. Era uma zumbi, e era mais difícil. Eu acho que foi bem pela forma. Tanto de corpo, tanto de trejeito, tanto de fala, a escolha do sotaque. Fui... Claro, eles me passaram um briefing dessa personagem, e a partir daí eu fui criando, mas acredito eu que foi mais de fora para dentro. Mas acontece também de eu vivenciar uma personagem que é bem... que trabalha bem em cima de intenção, intenção a intenção, que fala por que ela está falando esta fala, por que ela está questionando tal personagem, e aí sim eu vou fazendo outro tipo de trabalho. Cada personagem nos oferece algum tipo de desafio. Às vezes, eu acho que dá... Novamente, vou dizer que acontece também das duas formas para mim. vai dependendo do personagem. Você decora fácil? Tem alguma técnica? Eu considero que eu decoro do médio. Não sou tão boa assim para decorar, mas também não sou tão ruim, não. Mas você tem alguma técnica? Você precisa andar, ouvir, ler? É visual? É auditiva? Auditiva. Você grava? Não de gravar, mas de falar. Falar e falar e falar e me ouvir. Me ouvir e me ouvir. E às vezes eu pego palavrinhas chaves. Palavra chave que pode me ajudar a grudar a ideia do texto. Então, sabe? Às vezes eu... Ah, não. Acho que escrever também é muito bom para mim. Eu escrevo muitas vezes algumas coisas, algumas palavras. Vou colocando ali o texto. Ah, então tá bom. Consigo te responder melhor. Ouvindo e visualizando. Porque o texto ali, eu consigo... Eu gravo a palavra em si, assim. Eu gravo o lugar onde a palavra está no texto, às vezes. Sabe? Tá. Isso me ajuda. E às vezes essas palavras chaves eu vou anotando ali e tal. O improviso. O improviso. Você improvisando. Ou o outro ator improvisando. Te atrapalha ou te ajuda? Eu nunca fui boa em improviso. O pessoal acha que eu sou ótima em improviso. Eu sou uma zera esquerda. E quando o ator que você está contra assinando improvisa, você se perde? Eu me perco um pouco. Me perco. Mas sempre... Se a gente está trabalhando com alguém que a gente confia, você sabe que ele vai chegar na deixa. Deixa, né? Para quem não sabe, é aquele fim da frase onde você vai começar a falar a sua. Então, se você está trabalhando com quem você confia, tranquilo. Porque aí você sabe que ele vai chegar lá. Né? Se é teatro, então? Teatro você conhece o texto de frente para trás, de trás para frente. Então, você consegue. Consegue sair daquilo, né? Já te deu branco? Super! E aí o que você faz? Muitas vezes. Nossa! Já teve vezes que me salvaram. Já teve vezes que eu fui me salvando assim, meio capengando. O engraçado é que o público adora. O ator fica tenso e o público adora, né? Sim! Nossa! No teatro, a gente não tem como... A gente não tem como enganar, né? A gente acaba se denunciando. Não tem muito jeito. Mas várias vezes. Várias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de se ver no cinema e na TV? Você se olha com os olhos da generosidade ou da severidade? Acho que da severidade. Mas você gosta de se ver? Você gosta de se ver? Às vezes, eu parei de ter essa preocupação. Às vezes, alguém... Alguns diretores chamam a gente para ver, né? E ajuda. Para mim, ajuda. Dá um norte. E outros não. Dependendo do plano, está muito corrido. Então, vai indo. E eu acabo não pedindo. Se dá para ver, eu vejo. Eu gosto de ver. Mas quando vai para o ar, assim, na tua casa... Ah, sim! É, dá. Não, com certeza. Você vê? Você gosta de se ver? Eu gosto. Eu gosto de ver e ver o que eu estou fazendo de errado. Mas você consegue perceber a evolução da atriz? Consigo, sim. Como tudo, né? Eu acredito. É um treinamento, né? A gente vai... E eu sei que eu tenho muito que aprender e muito, muito mesmo a evoluir. Mas... Já, nossa... A gente tem pouco tempo. Infelizmente, a gente tem pouco tempo. Mas deixa eu te falar. Você já morreu? Quantas vezes você já morreu? Algumas. Como é que foi encenar a própria morte, embora seja um personagem? Nossa, acho que tinha uma preocupação técnica mesmo. que teve uma situação que era com tiro. O negócio tinha que estourar no peito, assim, de um jeito específico. E na hora certa, x, o cara lá com gatilhinho para apertar para o negócio explodir. Então, acho que tinha essa preocupação de estar na marca, né? No enquadramento certo. Mas, geralmente, é meio ruim, né? Porque você cai meio estranho. Você fica... Você não cai bonito. É difícil ser verdadeiro para morrer. Agora, você já matou? Já? Que louca! Já sim! É mais gostoso matar ou morrer? Ai, Jesus! Fiquei matar! Sei lá! Marcia, é... Ai, que maldade, Américo! Eu quero saber como é que você se sente mais na vontade. É a mesma coisa que eu vou te perguntar agora. Você gosta... Você já fez comédia? Sim. Gosta de fazer comédia? Gosto. É boa de comédia? Mas não sou tão boa assim. Não sou tão boa assim. Você é melhor no drama? Acho que sim. Acho que sim. É mais difícil fazer comédia? Ah, eu acho. E por que a crítica vê a comédia como obra menor, de uma maneira geral? Você acha? Eu... Não se dá prêmio de melhor atriz para atriz de comédia ou ator de comédia. Se dá prêmio de melhor ator de comédia. Normalmente, é a drama ou a tragédia que ganhou o melhor ator. Você não acha que a crítica vê a comédia como coisa menor? Eu acho que pensando melhor, sim, talvez. Como acontece também com o teatro infantil. E isso me entristece um pouco, sabe? Às vezes, muitas... Até da própria classe artística a gente escuta, né? De que teatro infantil é um gênero menor ou então não tem importância. E tem tanta importância, né? Tanta importância. E eu não sei explicar. Não sei se tem... Tem textos muito bons, muito maravilhosos de teatro adulto, né? Voltando a falar de comédia. E muitas vantagens maravilhosas também. Eu não sei. Eu acho que... Será que a gente tem pouca comédia, assim, rodando por aí? Ou se fica... Não, eu não sei. Eu acho que realmente é porque a comédia é uma coisa popular e tudo que é popular parece que é visto de um certo... Essa é a minha visão, tá? Como a comédia é popular e tudo que é popular é visto com certo ranço, talvez seja por isso. Quem está acabando... E aí eu acho que corre um grande erro isso. Não. E aí eu acho que... E aí... Obrigado.